Minha saudação ao público que tem acesso às programações da Uniregistral e da RISP. Hoje nós começamos aqui, ou retomamos, pelo meio eletrônico, num primeiro momento, e futuramente acho que vamos também com presença de assistência real, ao vivo, a série Pinga-Fogo. Pinga-Fogo foi uma prática iniciada há muitos anos atrás, em que se desenvolvia uma série de perguntas e respostas mais ou menos ao estilo do que era hábito na universidade medieval. Isso se chamava, então, Code Libit, questões de Code Libit, em que aquele que cuidava de ser o mestre nessas reuniões acadêmicas, respondia qualquer coisa que lhe fosse perguntado, ou pelo menos tentava responder. E isso tomou corpo durante algumas décadas aqui no Brasil, graças e muito ao saudoso Gilberto Valente da Silva. E agora, por uma iniciativa, uma ideia que me pareceu muito interessante, do reitor da Uniregistral e presidente da RISP, doutor Francisco Raimundo, nós vamos tentar reencetar essa prática do Pinga-Fogo. Em todas as nossas reuniões, o que nós pretendemos fazer é, sob a minha pequena coordenação, contar com a presença sempre muito valiosa do doutor Narciso Orlando de Neto, que está aqui ao meu lado e que é conhecido de todos. Não há necessidade de nós passarmos em revista a excelência do currículo Viter, do doutor Narciso, que além de um grande conhecimento doutrinário, tem efetivamente uma sabedoria prática na área dos registros e das notas, que não será preciso aqui exalçar. Apenas consigno que, quando o doutor Francisco Raimundo me deu a honra de estar entre aqueles que ele escolhia para participar do Pinga-Fogo, a única condição que eu indiquei foi que o doutor Narciso estivesse sempre presente em nossos programas. Até porque, desta forma, eu publicamente tenho a ocasião de pagar aqui o débito que tem o intelectual por ter sido ele aquele que iniciou nos estudos do direito registral há muitas décadas atrás. A ideia é que esse programa deve funcionar do seguinte modo. Primeiramente, é sempre um improviso. Eu me permito dizer que isso aqui é uma espécie de stand-up registral. Ou seja, vamos tentar. Nada impede que haja conflito de posição entre os que estiveram aqui presentes. Nada impede também que uma resposta seja provisória. Nós vamos ser surpreendidos e vamos dar a resposta daquilo que nos parece. Alguns temas são já assentados. Nós podemos solidar em doutrina, apontar doutrina concordante, julgados concordantes, etc. Outra vez, vamos discordar desses julgados. Podemos discordar da doutrina. Ou seja, é a ocasião de debater. Esse programa é dialético por natureza. Portanto, nada impede que ao final de um mesmo programa ou na semana seguinte nós voltemos atrás. Olha, pensando melhor, acho que a resposta foi dada incorretamente. Todos nós temos que nos acostumar com isto, que é a certeza relativa em tantas e tantas questões no campo do direito. Esse é o primeiro ponto. A segunda coisa é que nós vamos ser efetivamente surpreendidos. Porque a ideia é que nós tenhamos algumas perguntas, algumas questões que já sejam formuladas previamente. Os senhores podem agora seguir, anotar, se possível, eu lhes peço, o endereço de e-mail que já está disponível para as perguntas que queiram fazer já para o nosso primeiro programa ao vivo. Porque esse aqui é um programa piloto. É um programa que, em jornalismo, se fala programa zero, número zero. Que vai ao ar, na verdade, mais ou menos como uma espécie de trailer ou chamada para os programas que se sucederão. Então, o endereço de e-mail é o seguinte, pinga.fogo, não, repito, pinga.fogo, arroba, arispe.com.br. Eu vou repetir, pinga.fogo, arroba, arispe.com.br. Naturalmente, durante a semana, isso vai estar disponibilizado também por escrito no site da Arispe e no site da Uniregistral. Durante a programação, também poderão fazer perguntas pelo Facebook. Porque o programa vai ao ar pelo Facebook também. E nós teremos aqui essa magnífica equipe técnica e de administração da Uniregistral em condições de nos passar por escrito as perguntas. E vamos tratar de respondê-las o mais possível. Em alguns casos, se houver muitas perguntas, o que nós gostaríamos que houvesse mesmo, nós vamos deixar algumas para os programas subsequentes. Dado que não podemos ter um programa muito vasto, porque é um programa que exige muita concentração daqueles que participam. Quem participa? Doutor Narciso Orlando de Neto, sempre. Eu tratando de coordenar e fazer aqui ou ali alguma instigação, ou mesmo eventual controvérsia, concordância. E, habitualmente, ao menos um convidado à Uniregistral convidará um ou mais juristas para participarem também aqui no Pinga Fogo. Ora, uma das características também do Pinga Fogo é que é isto, pinga e fogo. Ou seja, perguntas feitas, respostas rápidas. Não são palestras. São exposições realmente sucintas, respostas. Fundadas ou não, mais ou menos fundadas, mas coisas curtas. Não haverá exposição. Muito bom. Doutor Narciso, eu passo a palavra inicialmente para as suas observações iniciais. E, em seguida, já tenho... Vamos tratar hoje, porque hoje será um programa curto, só de treinamento de todos nós. e eu farei duas exposições de casos e sugerindo um pouco de debate para nós iniciarmos o programa já com alguma matéria. Passo a palavra. Bem, saúdo a todos e agradeço o convite que recebi do doutor Francisco Raimundo, do doutor Ricardo Dippe, para participar desse pinga-fogo. Como o doutor Ricardo disse, a nossa proposta, ou a proposta da Uniregistral, é propiciar um debate bem objetivo. Quer dizer, serão perguntas e respostas objetivas, eventualmente erradas, corrigidas na semana seguinte, mas é preciso entender que quem faz a pergunta teve bastante tempo para formular a questão e nós teremos pouquíssimo tempo para pensar na resposta. A resposta virá de bate e pronto. Então, é possível que haja correções. Mas o importante vai ser o debate. Eu espero até que o programa mude de nome de pinga-fogo para bate-boca registrário, porque vai haver discussão, certamente vai haver muita discussão. Muito bem. Vamos começar a fazer só duas incursões relativamente rápidas. É claro, se o programa está se iniciando agora, não recebemos perguntas. Eu próprio conversei com o doutor Narciso e estabelecemos dois temas. O primeiro tema é de relativa atualidade, porque foi objeto de um julgamento que ocorreu no Conselho Superior da Magistratura de São Paulo nesta última terça-feira. Então, é um tema interessante. Porque, efetivamente, qual é o caso? Explicar o caso e depois o doutor Narciso opinará e eu, eventualmente, indicarei alguma coisa, até porque participei do julgamento. Levado a registro uma arrematação instrumentada em uma determinada carta, fez-se esse registro e, tempos depois, o arrematante, que se tornou proprietário do imóvel, alienou, por meio de venda e compra, o objeto de uma escritura notarial. Levada esta venda e compra ao registrador, o registro recusou o registro entendendo que havia penhoras registradas ou averbadas ao longo do tempo na matrícula desse imóvel, o que impediria o registro da venda e compra. E o Conselho Superior de Maestratura, a decisão já é pública, embora o acordo não tenha sido elaborado, exatamente porque depende do meu voto, que eu vou declarar voto, foi no sentido de que haveria cancelamento indireto dos vários registros, chamemos assim, das inscrições de penhoras, de penhoras anteriores. É isso que está em discussão. Há ou não há cancelamento indireto? Só para que se estabeleça aqui uma indicação, os de São Paulo costumam saber isso, mas de outros estados podem não sabê-lo. A jurisprudência de São Paulo, na década de 80, era no sentido de que havia cancelamento indireto. Aliás, o voto do eminente congedor-geral da Justiça, o desembargador Manuel Calças, lembra com muita precisão e muito acerto dois julgados relatados pelo desembargador de Ninho Garcia, que foi congedor-geral da Justiça aqui em São Paulo. Posteriormente, a jurisprudência mudou. Entendia que era necessário o cancelamento direto das inscrições, provindo esse cancelamento, de ordem emanadas dos juízes das execuções correspondentes. Então, o que ocorreu agora é que o Conselho volta à posição da década de 80. É isso que está em discussão, doutor Narciso. Eu queria ouvir sua opinião sobre isso. Me parece que a decisão do Conselho agora é que o cancelamento direto das penhoras, o cancelamento direto por averbação daquelas penhoras que estão na matrícula do imóvel, independeriam de ordem dos juízes da execução. Eu não vi o acordo, porque não foi redigido. Não, o que é o seguinte, se o interessado quiser fazer cancelamento direto, pode ir ao juiz das varas das execuções e pedir a expedição de ordem. Mas não há mais necessidade. O que o Conselho entendeu é que há cancelamento indireto, portanto, sem necessidade de averbar o cancelamento das inscrições anteriores. Ou seja, o imóvel está perfeitamente dotado de disponibilidade. Porque o que estava ocorrendo ultimamente é que fazia-se o registro da arrematação e o arrematante não tinha certeza se era dono ou não, porque as penhoras continuavam em vigor. O que o Conselho entendeu é que a discussão a respeito da eventual prioridade em relação às penhoras é matéria processual que não pode submeter a análise do registrador para saber qual prevalece. Veio a arrematação, o registro e o interessado vai a vias próprias discutir se tinha ou não a... Eu não sei. Eu acho que o cancelamento indireto da penhora nunca foi questionado. O cancelamento indireto. Havia os votos, os acordos do desembargador Dino Garcia. E eu me lembro de uma decisão da Corregedoria, um parecer do juiz Oscar Bittencourt Couto, quando ele era juiz auxiliar da Corregedoria. Acho que foi a primeira decisão da Corregedoria, da Corregedoria, indeferindo o cancelamento da penhora, o parecer era do Oscar Bittencourt Couto, em que ele reconhecia haver o cancelamento indireto, mas dizia que o cancelamento por averbação dependia de ordem do juiz da execução. Foi quando se iniciou essa jurisprudência da Corregedoria e do Conselho Superior da Magistratura. Mas eu acho que, ainda no último voto, na última decisão do Conselho que foi publicada, em que há uma declaração do doutor Ricardo Dippe, declaração de voto do doutor Ricardo Dippe, o Conselho já tinha reconhecido o cancelamento indireto, citando acordos do desembargador Dílio Garcia. E o doutor Ricardo Dippe, no voto, na declaração de voto, não era voto vencido, era declaração de voto, lembrou que, de acordo com a jurisprudência do Conselho Superior da Magistratura, não obstante houvesse o cancelamento indireto das penhoras, as inalienabilidades decorrentes dessas penhoras permaneciam. Foi no consultor do voto, da declaração de voto do doutor Ricardo. Então, me parece que esse reconhecimento do cancelamento indireto não é novidade. Eu imaginei até, quando soube desse julgamento, que a Corregedoria tivesse autorizado o cancelamento direto, requerido ao oficial, independentemente de ordem do juiz da execução. E essa é a tese que eu sustento, e faz muito tempo que eu sustento quando eu estava na vaga de risco público como juiz, eu me lembro de decisão minha nesse sentido. Mas parece que a necessidade de averbar um cancelamento indireto não há, né? Não, não há. Tanto quanto não há de cancelar a hipoteca, quando do registro da arrematação, a hipoteca de terceiro, em que o credor tivesse sido intimado. Ela está extinta aquela hipoteca. A lei diz que ela está extinta. Mas, tanto essa hipoteca como as penhoras, elas ficam sujando a matrícula. E o leigo estranha aquilo, e as partes querem cancelar. Eu me lembro de um banco a que incomodava muito a existência dessas penhoras, matrícula, contratou o escritório para defender a possibilidade de cancelamento, independentemente de ordem do juiz da execução. Sra. Narciso, vamos voltar a uma questão que nós já tivemos conversando há muitos anos atrás. Eu acho que está na hora, se é para fazer algum ativismo em matéria normativa, uma das coisas sábias seria determinar um carimbo ao lado das averbações ou registros cancelados indiretamente. Bater ali um carimbo em vermelho e assinar cancelado, para evitar também o tamanho das matrículas frequentemente que conspira contra a graficidade dela. Seria o ideal, né? É, mas há alguns cancelamentos que o registrador acaba demitindo exatamente para limpar a matrícula. Então, o que ele pudesse fazer, uma solução para se pensar, não é? No registro da arrematação, já mencionar no próprio corpo do registro, cancelar, evitando averbações autônomas que seriam... Esse seria o ideal, inclusive porque ficaria muito mais barato para o próprio... Mais barato, e o próprio corpo do registro dizer que estavam... Ele pagaria a arrematação. Já que esse cancelamento é efeito do registro da arrematação, então que consiga o corpo do registro? Eu acho que seria uma solução ideal. Agora, o que eu nunca entendi era essa exigência do conselho de ordem do juiz da execução como se o cancelamento colocasse em dúvida essa ordem judicial ou contralhasse essa ordem judicial de inscrição da penhora. Primeiro que o juiz não manda inscrever. Inscreve-se a penhora com uma certidão ou com um auto de penhora hoje, de acordo com o Código de Processo Civil. E o juiz não é uma sentença de penhora, é um ato de penhora. Não há nenhuma oposição ao que o juiz decidiu. Não se contrasta à ordem judicial. Então, eu não vejo necessidade de cancelamento de ordem do juiz da execução para cancelar a penhora, por esse motivo que eu disse. E por outro, muito mais simples, ela perdeu o efeito. Aquela verbação, aquele registro da penhora, perdeu totalmente a eficácia. Não vale mais nada. É o credor daquela penhora. Não pode fazer absolutamente nada com aquela penhora. Não pode mais levar o imóvel à praça. O imóvel já foi arrematado por terceiro. Quer dizer, não faz sentido. Exatamente. Esse é um ponto que eu pretendo... Eu não elaborei o voto ainda e devo elaborar o voto na semana que vem. Mas o ponto, como o julgamento já se deu, eu posso falar. Não estou aqui... Não é matéria que ainda... Não, não. Certo, certo. Eu pretendo observar que é um caso interessante em que o óbvio, ao menos do ponto de vista registrário, porque nós temos que ressalvar que na via judicial o juiz decidirá o que entender lá. O óbvio registrário, a manutenção dos registros ou averbações anteriores e pior, está em que passa a haver uma superveniente quebra da continuidade. Porque o proprietário já não é o executado. O proprietário, o novo proprietário de imóvel, que é o arrematante, não é quem aparece nas execuções como sujeito passivo. E daí porque o registro perde continuidade. E nesses casos de perda superveniente de continuidade é preciso corrigir. Ou se cancela indiretamente ou se faz uma retificação mista para resolver o óbvio. Aí nesse caso o cancelamento indireto gera bastante. Mas concordo em que talvez a menção, especialmente se se fizer no próprio corpo do registro a esse cancelamento indireto, ela é publicitariamente interessante para o leito. Porque isso é importante. O custo do cancelamento das penhoras é muito alto. E o arrematante, ele não pensa nisso. Quando ele arrematou, ele não pensava nesse custo. Há matrículas com 30, 40 penhoras de valores elevados, de valores elevados. Vai gerar um custo muito alto para o arrematante. É, e é preciso ponderar também dois aspectos. Não é só o custo de cartório. É o custo geral, é buscar os processos. Eu estava falando do problema de incineração, de processos incinerados. Difícil. Então acho que é para atender a uma necessidade também, digamos, da economia extra-registral. E sem contrariar o direito. Sem contrariar o direito. Vamos mais uma questão. Essa aqui já ficou... Vamos voltar a isso futuramente para maiores esclarecimentos, mas vamos passar para uma outra questão em que há uma... Já há uma divergência prévia instalada entre o entendimento do doutor Narciso e o meu. O que acontece? É o caso específico em que, expedido uma nota devolutiva, suponhamos com três exigências, o interessado, apresentante do título, concorda, aqui por hipótese, com duas delas, mas não concorda com a terceira. Concorda, mas não satisfaz as duas exigências. Concorda, mas não satisfaz. Não, está certo. O registrador está certo. De futuro, exibirei tais documentos. Até a década de 90, mais ou menos, o que ocorria, pouco antes, pouco antes da década de 90, foi julgado de 80 e pouco. Eu me lembro até do caso original, em que era advogado do apresentante, o Gilberto Valente da Silva. Julgava-se a dúvida, examinava-se a dúvida e até mesmo as exigências feitas pelo registrador, se eram certas ou não, ainda aquelas com que concordasse o interessado. E a solução adotada, então, na vara de registros públicos foi no sentido de que a dúvida estava prejudicada, com o entendimento de que qualquer que fosse a solução, como não se havia apresentado os documentos e naquele ponto não havia resistência instalada, teria que ser de ofício o exame, a solução já estava previamente determinada, a dúvida ia ser julgada procedente. É por isso que ela estava prejudicada, porque antes de julgada ela já era procedente. Isso foi objeto de recurso. Eu me lembro que o Gilberto ficou muito bravo com essa solução, porque o que acontecia? Ele ganhava tempo para sanear aquilo, mediante a dúvida. Esse era o problema. Depois da dúvida, antes de ser julgada, ele apresentava. Ele, Gilberto, não. Interessado, apresentante. Apresentava os documentos que faltavam e dizia, bom, isso aqui está superado e julgava só pela outra. Era uma forma de ganhar tempo para sanear, para manter a prenotação. Por isso a solução de prejudicialidade tinha um efeito prático. Por isso, essa é a questão. Mas agora, qual é o tema novo? O tema novo é que o Conselho Superior de Administratura, diga-se de passagem, contra o meu voto, e agora com um aporte excelente de um voto do desembargador Renato Salles de Abreu, que é o presidente de sessão criminal e que também vota no Conselho, tem entendido, colhendo o Conselho, por maioria de votos, que se julga a dúvida prejudicada ou quando o caso não se conhece do recurso, mas o Conselho dá orientação de como proceder em caso futuro. Portanto, assumindo uma posição, chamemos-la assim, normativa, o que no caso de São Paulo, eu preciso esclarecer esse ponto aqui para os demais estados, sempre apresenta uma zona, digamos, difícil compatibilização, que está no fato de que o congedor geral da justiça é que a autoridade superior aos registros, dos registros na esfera administrativa, não o Conselho, embora o Conselho seja o decisor, o órgão decisório dos recursos de dúvidas. Esse problema me lembra, só passar a palavra do Sr. Narciso, lembrar que foi num livro do Sr. Narciso, num prefácio escrito pelo desembargador Bruno Afonso de André, que o problema aflorou para o nosso debate, quando o desembargador Bruno, que era saudoso Bruno Afonso de André, grande jurista, além do grande ministério, grande jurista, dizia isso, o Conselho e Superior de Administratura tem uma autoridade quase normativa em matéria do registro, lembra-se disso? Exatamente. Então, Narciso. O que eu coloquei em relação a essa, o Conselho Superior de Administratura julga a dúvida prejudicada nos casos em que o suscitado, o apresentante do título, reconhece a procedência de uma das exigências feitas pelo oficial ou de mais de uma, ou não impugna expressamente aquela exigência feita. Então, no caso do exemplo do doutor Ricardo, foram feitas três exigências, ele impugna apenas uma, ele discute na dúvida apenas uma e em relação às outras ele silencia. Nesses casos o Conselho Superior de Administratura tem julgado a dúvida prejudicada e não obstante aprecia aquela única questão que foi objeto de impugnação pelo suscitado. E os votos do doutor Ricardo Dippe vencidos nessa parte de examinar a questão, aquela exigência feita pelo oficial com a qual o suscitado concordou. Eu acho que nem, modestamente, nenhum Conselho tem razão, nem doutor Ricardo Dippe tem razão. Eu entendo que não existe dúvida prejudicada. A dúvida ou é procedente ou é improcedente. E também, evidentemente, não existe dúvida parcialmente procedente. Quando o juiz ou o Conselho julgam a dúvida procedente, eles estão dizendo que o título não pode ser registrado. Não pode ser registrado. A lei de registros públicos diz que o juiz julgará dúvida ainda que ela não seja impugnada. O apresentante requer a suscitação de dúvida, o oficial suscita a dúvida, intima o suscitado para impugná-la em juízo. Mesmo que ele não impugne a dúvida em juízo, o juiz é obrigado a julgar a dúvida. E o que é julgar uma dúvida? É qualificar novamente o título, repetir a qualificação que o oficial fez e com toda liberdade, sem nenhuma restrição no exame daquelas exigências feitas pelo oficial do registro de imóveis. Então, se não houver impugnação, o juiz aprecia aqueles motivos levantados pelo oficial e julga a dúvida procedente ou improcedente. Se apenas um deles for procedente, os outros improcedentes, ainda assim a dúvida será julgada procedente. Mas eu acho que o juiz deve examinar todos os motivos da devolução. A mesma coisa do Conselho Superior da Magistratura. Haja ou não impugnação, todos os motivos devem. Por quê? Porque se devolve ao juiz e depois ao Conselho Superior da Magistratura a qualificação do título. A mesma qualificação que fez o oficial. Então, ainda que o suscitado, ainda que o apresentante do título reconheça a procedência de uma das questões levantadas pelo oficial para impedir o registro do título, ainda assim, essa exigência pode ser afastada pelo juiz corregedor. Não existe confissão ficta na impugnação do processo de dúvida. Não existe efeito da revelia no processo de dúvida. Ainda que o suscitado não impugne, aquelas exigências feitas pelo oficial, uma, duas, três, podem ser julgadas improcedentes e o Conselho ou o juiz corregedor mandar registrar o título. Então, não vejo motivo. Eu acho que o Conselho Superior da Magistratura, julgando o processo de dúvida, julgando o recurso da dúvida, deve examinar todas as exigências feitas pelo oficial. Haja ou não concordância do suscitado. Haja ou não impugnação expressa do suscitado. Todas as questões são levantadas. Se uma delas for procedente, a dúvida será julgada procedente. Nunca prejudicada. Se uma for procedente e duas improcedentes, a dúvida não é parcialmente procedente. Ela é procedente porque o título não pode ser registrado. Esse é o meu entendimento. Vamos fazer uma observação aqui? Bom, eu conto a impugnação, conto a ausência de impugnação, estou de pleno acordo. A ausência de impugnação não muda nada. Não há revelia, nem efeito de confissão ficta, estou de pleno acordo. Também acho que não há atrelamento aí a extrapetição ou não. Não existe coisa extrapetita. A qualificação é toda devolvida, efetivamente. Nesse ponto eu concordo. A grave dificuldade é saber, para poder adotar a sua posição, nós teríamos de imaginar um tempo em que a coisa é devolvida para a requalificação. Porque se nós não imaginarmos esse tempo, haverá todo um período de paralisação dos atos posteriores ao título prenotado, em favor de um saneamento largo, por dois, três anos, eventualmente. Nós estaríamos, na verdade, contribuindo para uma certa fraude. Ou seja, eu vou demorar, sei que há um título contraditório ao meu concorrendo ao registro, eu vou demorar um ano, então eu levanto a dúvida, digo que concordo e vou atrás do documento. Esse é o perigo que há. Então, talvez, a única forma que eu vejo de poder adotar, eventualmente, a posição que o doutor Narciso está sugerindo, é se nós dissermos claramente que o momento da qualificação, o tempo adequado da classificação é o tempo em que o registrador fez essa qualificação. Sim. Sempre. Sempre. Mas aí nós temos um problema. Quando surge uma lei superveniente, que possa dispensar. Essa toda... As questões de direito intertemporal são complicadoras e importantes. Considerando que a eficácia do registro retroage a data da prenotação, eu devo, mesmo no Conselho de Supremo da Magistratura, três anos depois, qualificar o título como se eu estivesse na data da prenotação. É a legislação em vigor na data da prenotação. Mas aí nós temos um outro problema. Desculpe, nós temos um outro problema. Imagine que um registro seja na data da prenotação permitido e no curso seja a lei proíbe. Vamos admitir. Desaparece a possibilidade de registro de locação. Vamos registrar assim mesmo? Vamos respeitar. Sim, sim, sim. E se aparecer depois, também não registra. Perde. Pode... Eu entro lá com... Quero que registre um comodato. A legislação não permite. Isso. Ah, eu quero... Suscita e dúvida. Não, na época não podia. Não podia, não vai. Tem que apresentar novamente, apresenta novamente e entra na coisa. Exatamente. Essa é uma possibilidade. Bom, com essa posição seria, digamos, haveria uma compatibilidade. Ainda acho que, do ponto de vista processual, é complicado sustentar que é uma tese que já seria de antemão procedente. Mas, se se leva de ofício, e de fato, em parte, é certo. Porque nada impede que o registrador levante três óbvios e o Conselho descubra um quarto. Um quarto. Exatamente. Isso é possível. Isso é possível. E não há muita vantagem em eu requerir a suscitação de dúvida para ganhar tempo para obter aquele documento. Primeiro, porque eu não posso apresentar aquele documento durante o processamento da dúvida, porque a dúvida vai ser julgada de acordo com o título, de como o título estava na data da prenotação. Aquele documento não vai poder ser considerado. É o respeito à prioridade. E, segundo, porque eu vou perder aquela dúvida. A dúvida vai ser julgada procedente e eu vou ter que prenotar novamente o título. Significando que, se houver um título contraditório prenotado, ele vai assumir a prioridade. Então, eu não vou ter vantagem nenhuma. Eu prometo repensar isso. Bom, nós vamos encerrar hoje o nosso programa, uma vez que o objetivo era fazer o programa piloto, nosso programa zero, verificar como isso sai no ar. Nós nos comportamos aqui como será mais ou menos no dia a dia. É preciso sempre lembrar o seguinte, uma coisa que me preocupa. A linguagem oral não é a linguagem escrita. Nós não temos a mesma precisão. Ninguém tem a mesma precisão, ou penso eu que ninguém tem a mesma precisão na linguagem oral como procura ter a linguagem escrita. Então, nós estamos aqui sempre sujeitos a essas intempéries do idioma, intempéries das ideias, enfim, com a possibilidade de na semana seguinte. Olha, falei uma grave bobagem. Eu vou contar uma historinha final aqui. Havia aqui em São Paulo um professor, que o doutor Narciso talvez tenha conhecido, pai do Alexandre Augusto Correia, o velho Alexandre Correia. O velho Alexandre Correia foi muito meu amigo e lecionou, deu aulas particulares para mim durante muito tempo, sem cobrar um tostão. Era um homem de uma generosidade extraordinária. E o professor Alexandre era catedrático de Direito Romano na São Francisco e uma vez deu uma aula magna, foi aplaudido de pé pela congregação dos professores, pelos alunos e tudo, estava tudo ótimo. Ficou com o nome ainda mais exaltado na faculdade. Aí começa o curso regular, ele vai para a sala de aula e diz aos alunos, os senhores alunos tiveram presença na minha aula magna, aqui no Largo São Francisco? Sim, sim, aquela coisa de aluno, né? Todo mundo, mesmo quem não estava, gritou sim. Copiaram? Sim, copiamos, então rasguem tudo. Eu estava completamente equivocado no que eu disse. Se o professor Alexandre Correia, que era o professor Alexandre Correia, um dos maiores pensadores brasileiros de todos os tempos, tinha o direito não só de equivocar-se, mas de depois dizer publicamente, com humildade intelectual, que estava equivocado, olha quanto não seria cabível que eu o fizesse. Bom, portanto eu já de antemão me excuso dos erros futuros. Voltamos na semana que vem? Pergunto aqui a nossa... Sexta-feira que vem, doutor Narciso? Perfeito. Podemos marcar esta feira de manhã aqui? Então tá bom, sinal que pelo menos a nossa parte técnica aprovou a nossa... Tá bom. Meus senhores, muito obrigado, agradeço a mais uma vez aí a nossa administração e a competente serviço técnico aqui e ao doutor Narciso pela presença aqui. Muito obrigado e até a semana que vem, se Deus permitir. Obrigado. 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 Obrigado.